Quem acorda cedo pra lutar é a nossa gente Mas tá cansada de sofrer, tá difícil, eu sei O lamento tá em cada olhar, no peito a dor de quem pede mudança Gente forte, que não perde a fé nem a esperança Tá na hora de botar nossa força, pra fazer uma marceia diferente Chama a gente nossa, chama o cara da gente Ninguém melhor pra conhecer o povo, do que alguém que vive bem de perto A gente sabe que a dificuldade pede pressa Agora é hora, tamo junto, essa força ninguém segura não Por isso a gente chama, a gente chama o cara da gente, um irmão Chama ele aí, a gente quer Davi, a gente tem a força pra lutar Chama ele aí, a gente quer Davi, é força e coração, é a gente no ar Chama ele aí, a gente quer Davi, a gente tem a força pra lutar Chama ele aí, a gente quer Davi, é força e coração, é a gente no ar Chama ele aí, a gente quer Davi, a gente tem a força pra lutar Chama ele aí, a gente quer Davi, é força e coração, é a gente no ar É o Onze Chama ele aí, a gente quer Davi, é força e coração, é a gente no ar